Se bem, é meu amor e o baile E me busco, uma saborita, e aí se pede que eu vou, vai no luto E me busco, uma saborita, para não voar da entrada, vai no lado, gente Para não voar da entrada, vai no lado, gente E ele está, bailar e gozar, gostar é muito rico, e se quer ir bailar Eu me pego todo, eu me despego Eu me pego bailando, eu me pego que é a vida De que me bailar feliz, de que me tira toda gordita Ai, de que me bailar feliz, de que me tira toda gordita Eu me pego todo, eu me pego todo, eu me pego todo Eu me pego todo, eu me pego todo, eu me pego todo Eu não gosto, eu não me despego, eu me acuerdo a bailar Porque eu também vim a bailar feliz, que eu me divertia com a gordita Eu vim a bailar feliz, que eu me divertia com a gordita Eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto